Bienvenidos a nuestra clase de español. ¿Cómo estás? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, nós estamos aqui iniciando uma aula de repasso, revisión. Então, nós vamos revisar alguns conteúdos que nós abordamos no decorrer dessas nossas aulas, ok? Se topa o nosso desafio. E lembrando, vocês devem registrar a frequência de vocês no Google Classroom. Não esqueçam, é muito importante a presença de vocês. Inclusive, a presença para assistir as nossas aulas, certinho? Vamos lá, então. O que nós vamos trabalhar na classe de hoje? A ver, o que estudiamos antes, incluso vamos estudiar em duas classes de repasso, de acordo? Pois bem, trabalhamos o titular, os acordais? Titular, manchete. Observamos as características de um titular, incluso sua função social. Ou seja, utilizamos este gênero textual para nuestra comunicación. Os acordais? Pois bem. E um elemento de lengua foi el pretérito, dentro del modo subjuntivo. Eu sei que vocês devem estar lembrando perfeitamente. Então, o que nós vamos tratar en esta clase de repasso? A ver lo que tenemos aquí. Vamos observar el poema, el horóscopo e historieta también. Então, veja, o professor selecionou alguns dos vários gêneros que nós trabalhamos para justamente trazer esses elementos de língua. Os acordais, acentuação gráfica, a regrinha geral, acciones en el futuro, acciones utilizando el condicional, e algo referente aí ao que nós trabalhamos. Lembram? A variedade da língua. Lembram disso? Uma mesma língua pode sofrer variações. Certo? Pois bem. Nesta primeira reflexión, de nuestro primer repasso, os acordais esta historieta de Gaturro? Então, numa aula, nós observamos, lá na aula 6, vocês podem pegar as anotações de vocês da aula número 6, certo? Nós trabalhamos um fragmento desta historieta. Então, o professor traz aqui justamente a historinha na íntegra, só para ser o nosso fio condutor e aquela reflexão de todo o início de aula. Certo? Olha o que diz a historieta. A professora, Ruda Vinagrete, que engraçado o nome dela, não é? Ela diz, E ela chama a primeira aluna, E é uma resposta correta. E é uma resposta correta. E é uma resposta correta. E aí, o nosso personagem, com o efeito do humor, lhe é perguntado também pela professora. Essa palavra se acentua? E aí, o efeito do humor. Então, o efeito da calvície. Então, esse é o efeito do humor que nós observamos muitas vezes, ou quase sempre, nas histórias em quadrinhos. Correto? Então, vejam só. Nós vamos retomar essa ideia que nos é apresentada justamente a regrinha de acentuação gráfica. Vamos depois retornar e verificar por que, então, que as respostas dos alunos são respostas corretas. Certo? Então, vamos lá. Agora sim, ele primeiro repasso, nesta primeira reflexão. Observe que o professor deixou cinco grupos de palavras. Por que cinco grupos de palavras? Então, vocês vão observar que o professor já fez uma separação silábica. para aguçar aí a vocês essa curiosidade para tentar resgatar, já que é uma retomada da acentuação gráfica. Ok? Então, vocês vão ter um tempinho para pensar em todas essas palavras e observar o que cada grupo, por exemplo, as palavras cancione, tambien, estan. O que essas três palavras têm em comum, já que elas estão no grupo 1? O que essas três palavras aqui têm em comum, já que pertence ao grupo 2? Então, um tempinho para que vocês possam pensar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Volvemos a la corrección. Então, fácil, difícil, mais ou menos. A ver, vamos a la corrección. Perfeito? Então, antes de efetivamente nós observarmos aqui o que as palavras têm em comum, o professor traz o esqueminha da aula número 6, que nós abordamos a acentuação, certo? Lembram? Então, temos as palavras agudas, graves, também chamadas lianas, e as palavras esdrújulas. Olha, vocês já estão acompanhando e já estão relembrando desses termos aí, certo? Quando que nós acentuamos uma palavra agudas, lembram, agudas, é a oxítona da língua portuguesa, quando a palavra tem a última sílaba tônica, a sílaba mais forte. A ver, só quando as palavras terminam em N, S e uma vocal, A, E, I, O, U, as vocais, vale? Um exemplo, acentuação, olha, essa é a sílaba tônica, a sílaba mais forte, termina em N, acentuada, português, a sílaba forte, termina em S, acentuamos, falaré, termina em vocal, a palavra aguda, acentuamos, falaré, vale? Uma palavra grave com a penúltima sílaba tônica, ou seja, terminadas, perdão, não pode ser terminadas em consonante, e tampouco terminadas em vocal, ou seja, lembra da aula que nós trabalhamos justamente a acentuação? Quando nós entendemos esse esqueminha, de quando acentuar a palavra aguda, a oxítona, nós sabemos que a grave é uma regrinha ao contrário. Então, quando ela termina em consoante, N, S e vocal, nós não podemos acentuá-la. Mas, professor, então, se ela acabar em qualquer consoante, acentuamos, isso mesmo. Ejemplo, difícil, ó, última, penúltima sílaba, terminou em N, terminou em S? Não, professor, terminou na consoante L, difícil, acentuada. A palavra álbum, lembra? Uma das poucas palavras que nós temos em espanhol terminada em M, álbum, levou a acentuação. Lápis, aguda, grave, não terminou em N nem em S, vamos acentuar, certo? E as esdrújulas, lembram? As nossas proparoxítonas. Qual é a regla? Todas as palavras são acentuadas, vale? Por exemplo, horóscopo. Olha só, última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Miércoles, olha só, aguda, grave, esdrújula. Micrófono, aguda, grave, esdrújula. Leva acentuação, todas assim como a da língua portuguesa. Já deu para lembrar um pouquinho da nossa aula de número 6? Então vamos aqui avançando um pouquinho. Outro, ah, lembro aqui a nossa correção. Olha só, professor, eu já estava esquecendo um pouquinho aí com vocês. Antes de avançarmos, a correção. Lembra então dos grupos que as palavras estavam organizadas? Olha só o que nós temos então. As palavras cancione, tambien e están justamente estavam agrupadas no grupo 1 porque elas têm em comum o quê? Todas são agudas, oxítonas em português, terminadas em N, ok? As palavras como después, francês e estás também são agudas. Por quê? Última sílaba tônica terminada em S, grupo 2. E o grupo 3, ainda como agudas, as nossas oxítonas do português, terminadas em vogal, palavras oxítonas do português. Café, sofá e está, certo? O grupo 4, fácil, câncer, lápis. Por que elas são graves e lhanas? Justamente porque elas são as palavras que, olha só, contando de trás para frente, oxítona para oxítona em português, espanhol, aguda, grave. Mas professor, quando mesmo que eu acentuo as graves? Ah, quando elas não terminam em N e S. Lembram? É o contrário da regra anterior. Então, fácil, terminou em L, acentuei. Câncer, terminou em R, acentuei. Lápis, terminou em Z, na letra Z do português, acentuei. Certo? E o grupo 5, as palavras sílaba, tônica, gráfica. Por que são esdrújulas? Isso mesmo, como as proparoxítonas da língua portuguesa, todas levam acentuação. Então, olha só, de trás para frente, aguda, grave, esdrújula. Essa é a sílaba tônica, a sílaba forte. Então, nós devemos acentuar. Graficamente, lembram? Tilde é o nosso acento agudo da língua espanhola. Certinho? Acompanhando? Vamos lá, então. Agora sim, o professor traz o exercício 2. Vamos repassar, uma vez mais, a parte da regra de acentuação gráfica. Vale? Pois bem, vamos a identificar neste fragmento de horóscopo, e aí está o gênero textual horóscopo. Lembram? Voltam lá na aula de número 6, que o professor trouxe as características desse gênero. Como é que ele se organiza enquanto texto? Então, qual que é o desafio para vocês? Justamente observar onde é que nós temos aqui palavras agudas, graves e esdrújulas. E para isso, vocês viram o esqueminha anterior que nós retomamos, não é? As funções de como que nós vamos acentuar graficamente. Então, um tempinho para que vocês pensem aí. O que é que nós vamos acentuar graficamente? O que é que nós vamos acentuar graficamente? O que é que nós vamos acentuar graficamente? Porque nós vamos acentuar graficamente. Então, vamos a ver. Amém. 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 Terminadas em? Olha lá. Vamos ver aqui. Recebirás. Ah, professor, uma guda terminada em S. Recebirás. Beneficiarás. Ah, terminada em N. Silaba tônica. Dedicarás em S. Algum. Terminada em N. Tendrás em S. Rassom em N. Dará. Terminada em vogal. Silaba tônica. E outras tantas que se repetem pela regrinha. Preocupación, será, cuestión, estarás, certo? A ver, palavras graves, graves, a regrinha ao contrário que nós vimos anteriormente da aguda. Então ela não pode, isso mesmo, terminar em N e S, tampouco numa vogal. Então se dá a palavra cáncer, olha se eu faço a separação, cáncer, aguda, uma grave, terminada em R, viu? Não terminou em N e em S, eu posso acentuá-la. E temos ainda esdrújulas, a própria palavra do gênero textual horóscopo, aguda, grave, esdrújula, para o paroxítono do português. A palavra para o signo gêminis, aguda, grave, esdrújula, sí? E a palavra econômica, aguda, grave, esdrújula. E o professor chama a atenção para a palavrinha ultimamente. Olha só o destaque, é uma palavra derivada, ultimo, esdrújula, sempre acentuada, é a regra. E quando eu derivo colocando um sufixo, por exemplo, mente, eu mantenho a acentuação original da palavra, ok? Ultimamente. E aí nós vamos chamar em espanhol de sobre-esdrújula. Em outro momento a gente vai abordar outras palavras dessa categoria. É a única diferença do português, certo? Vamos lá então. Olha só, mais o conteúdo de repasso, de revisão da aula de hoje. El futuro simples, acordais? Estudiamos ainda na classe 4. Voltem um pouquinho no material de vocês para fazer a consulta e acompanhar aqui a nossa revisão. Então, temos aqui um recuadro com as terminações do futuro simples, ok? Eu, tu, ele, nosotros, vosotros, eles. Os pronombres personales de espanhol, perfecto. E o professor trouxe o esquema justamente com as terminações. Quando eu vou justamente substituir o infinitivo dos verbos. Lembra o infinitivo? Por exemplo, substituímos por essas terminações para indicar uma acção. Lembram? Verbo é sinônimo para ação. Uma acção em qual? Tiempo. Futuro simples de indicativo. Perfeito? Por exemplo, Por exemplo, temos também aqui um recuadro com três verbos irregulares. Há verbos irregulares? Sim. Eles mantêm uma irregularidade a partir da própria raiz. São verbos totalmente instáveis. Lembram da discussão anterior que nós fizemos, certo? Lá na aula número 4. Por exemplo, o verbo tener. Olha a raiz do verbo. Ten. Nós acrescentamos um dr, sim, e pegamos as terminações normais dos próprios verbos regulares aqui. Para o verbo venir, olha a raiz do verbo ven. Acrescentamos um dr e as terminações para cada pronome pessoal sujeito. E o verbo acer, por exemplo? Olha só o que acontece. A raiz viria até aqui, até a letra c. Nós transformamos num r e vamos utilizar essas terminações. E aqui nós temos uma sacada importante. Observaram que todos levam tilde, acentuação? Olha lá. Vai justamente observar o que nós trabalhamos na regra de acentuação gráfica, certo? Então, como vocês já têm esse esqueminha, nós vamos avançar um pouquinho com exercícios. Repasso número 3. Regenar los espacios con el futuro simple. Justamente essa telinha anterior que nós abordamos aqui. Os acordais é um fragmento do poema que já trabalhamos em classe. O poema El Futuro de Julio Cortázar. Qual que é a ideia, então? Vocês vão observar que o professor colocou o verbo, a ação, e o pronome pessoal junto desse verbo para ser conjugado, flexionado, em El Futuro Simple. Então, vocês vão resgatar a observação que o professor fez antes e vão pegar as anotações da aula que nós trabalhamos no futuro, ok? Então, um tempinho para que vocês possam pensar. E já volveremos a sair. E já volveremos a sair. E já volveremos a sair. Amém. 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 Entonces, vamos a la corrección, a ver lo que tenemos aquí. Ya era un poema que habíamos trabajado juntos, ¿perfecto? Entonces, el verbo comprar, utilizando la primera persona yo, yo compraré. El verbo parar, yo pararé. El verbo venir y regular, tú vendrás. Y el verbo estar, tú estarás. Olha como é importante, então, que nós observamos na aula de hoje, a retomada sobre acentuação. Aí eu poderia perguntar para você que nos acompanha. Pessoal, por que que essas palavras aqui, os verbos comprar, parar, venir e estar, foram acentuados? Você já tem a resposta. Ah, professor, porque o verbo comprar está em futuro. E olha como nós temos. Compraré, não é justamente a última sílaba tônica, terminada em vogal, uma palavra aguda, sempre acentuada, terminada em vocal. Pararé, la misma cosa, vendrás, una aguda terminada en la ese, y estarás, una aguda terminada en ese. Estão vendo? Então, agora nós temos bem justificado o porquê de entender o funcionamento da acentuação gráfica numa língua. Ok? Vamos lá, então. Olha só, resgatando lá da nossa classe número 7, quando tratamos de la diversidade cultural e também da diversidade lingüística. Lembra que nós estudamos língua e cultura ao mesmo tempo. Então, vocês devem lembrar que nós fizemos um contraste, um comparativo. Espanha, onde todo surgiu, o idioma espanhol ou castellano, e algumas palavras utilizadas no contexto da América ou das Américas. Olha que importante, contextos de usos. As formas, os usos que nós fazemos com a língua em diferentes contextos, diferentes países e regiões. Si? Então, nós já trabalhamos na classe 7. A ideia qual é? O professor vai dar um tempinho para vocês registrarem. Porque esse registro é fundamental para o exercício que vem ao decorrer da nossa aula, que vai exigir de vocês esse contexto aqui. Por exemplo, Em Espanha se usa muito a palavra gafas, os acordais, gafas, óculos. Já em América, alguns países dizem anteorros. Em Espanha, por exemplo, falda. Falda, saia. Em América, alguns países, poeira, poeira, pocheira. Olha como muda bastante o som. A língua sofre variação, certo? Então, é um tempinho para vocês fazerem o registro aí no caderno de vocês. A língua sofre variação, certo? A língua sofre variação, certo? A língua sofre variação, certo? Então, se esvolvemos. Há um tempinho para vocês terem registrado, mas vocês podem buscar as anotações da outra aula, que nós justamente abordamos a diversidade linguística. De acordo? Pois bem, seguimos. Outro exercício, repassando. Olha só. Nós estamos retomando conteúdos que nós já trabalhamos a lo largo, no decorrer das aulas. Qual é a ideia que nós temos, então? Ordenar as seguintes palavras. Ordenar? Sim. Veja que elas estão, de certa forma, desordenadas ou simplesmente palavras colocadas uma ao lado da outra. Qual é a ideia? São palavras que pertenecem ao contexto de Espanha. Olha como é importante a anotação anterior e resgatar as anotações da aula que nós abordamos, especificamente em diversidade. Ok? E produzir, produce, orações, utilizando o futuro simples. Esse tempo verbal que nós resgatamos na aula de hoje também. Ok? Então, o professor vai dar um tempinho. Olha aqui a ideia, então. Por exemplo, para nós formarmos a primeira frase, a oração número 1. A sugestão do professor é que você sempre inicie pelo marcador de tempo, ele marcador temporário. Passado, manhã. Então, a frase iniciaria dessa forma. Passado, manhã. Aí, imagine, colocar primeiro o pronome pessoal, que é o sujeito, para ele proferir nessa sentença, tomá-la como responsável por ela, para vocês terem uma ideia de como fazer a conjugação do verbo. Então, o jo é o pronome para conjugar o verbo viver. Certo? Por exemplo, na sentença número 2. Vou começar pelo marcador. Manhana. Amanhã. Olha a ideia projetada para o futuro. Aí, eu tenho o sujeito tu, para eu poder conjugar o verbo correr, que é o uso da esponha. Pegar. Lembra? Utilizado para o meio de transporte. Então, um tempinho para vocês aí consultarem as anotações e procurarem organizar as palavras, produzindo essas orações em el futuro simple. Amém. 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 Corregimos, então, as possibilidades que temos. Frase 1, passado manhã, o professor sugeriu que vocês iniciassem pelo marcador de tempo. Eu viverei em Espanha. Que guai, que guai aquela expressãozinha, que legal. Ok? 2, amanhã tu correrás o autobús. 3, passado manhã, ele, terceira pessoa, comerá aguacate. Aguacate, a fruta, abacate. 4, amanhã nós outras escreveremos com bolígrafo. Bolígrafo, a caneta. 5, passado manhã, vosotros llevareis camiseta. E 6, manhã, eles comprarão gafas. Gafas, já observamos anteriormente. Não é mais necessário aí la tradução. Perfeito? Então, veja, são frases simples que nós conseguimos articular o futuro. E articulamos também o quê? As palavras do contexto da Espanha. Vale? Seguimos? Aqui, algumas situações para o condicional simples, que já tratamos juntos aí, os acordais. Então, é importante que as aulas 8 e 9 vocês retomem para a discussão do exercício seguinte. Quando que nós utilizamos o condicional? Com hipóteses, trataria de cometer mais errores. Uma acção futura? Não intentaria ser tão perfeita. E olha as acentuações. Dar conselhos? Já que tu, eu no teu lugar, me relaxaria mais. Expressar uma situação imaginária? Deu para relembrar um pouquinho, não foi? Então, vamos aqui. Olha o esqueminha que o professor traz da aula 8 e 9. É bom vocês buscarem as anotações de vocês. Lembram? Então, condicional, acrescentamos as terminações ia, depois do infinitivo. Pensaria, venderia, escreveria. Certo? Você já tem esse esqueminha da outra aula. E alguns verbos irregulares aqui. A ser, trocamos com R, haria. Tener, olha aqui, D, R, tendria, como do futuro. E o venir, com D, R, vendria. Você já tem. Então, vamos ao exercício para articular essas ações aí. Certo? Mesma ideia. São as mesmas palavras, mas o que que pede? O contexto da Espanha. Vai permanecer esse uso da língua no contexto peninsular, que é o da Espanha. E nós vamos produzir frases usando o condicional. Então, procure iniciar também, observando o pronome pessoal e o verbo no condicional. Então, um tempinho para vocês fazerem aí. E aí E aí Amém. 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 Olha, são os mesmos verbos das orações anteriores, porque é o mesmo também contexto da Espanha, as palavras justamente destacadas em azul. Ok? Vamos lá aqui, então. O que tenemos aí? Um repasso sobre lá, perifrasis verbal, a locução que indica futuro também, já que trabalhamos futuro. Sempre vamos utilizar o verbo ir no presente, seguido da preposição a e um verbo infinitivo, português. Vou comer, em espanhol, vou a comer. Colocamos a preposição entre os dois verbos. Lembram disso? Eu sei que vocês lembram. Então, um desafio ao final de nossa classe. O que vamos pensar? Vejam, a mesma estrutura dos exercícios anteriores. O que é para fazer? Vocês têm os verbos, as frases, no futuro. Então, é reescrevê-las utilizando essa locução que indica futuro. E agora, o contexto é das Américas, certo? Um minuto para pensar. Um minuto para pensar. E agora, o contexto é o assunto. Amém. 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 E aqui então nos despedimos, na aula de hoje nós repassamos, revisamos alguns gêneros textuais e esses elementos de língua indispensáveis para a nossa produção, ok? Então, nos vemos na próxima classe. E, quédate em casa!